O número de mulheres eleitas em 2024 aqui na 200ª e 20ª Zona Eleitoral teve queda de 50% em relação à eleição de 2020. Dos 55 candidatos eleitos na 200ª e 20ª Zona Eleitoral, apenas 5 mulheres conseguiram se eleger no último dia 6 de outubro. Todas para o cargo de vereadora. Doresópolis elegeu o maior número, duas vereadoras. Capitólio, Piuí e São Roque de Minas. Uma vereadora cada. E Vargem Bonita, nenhuma mulher. Uma redução de 50% em comparação com a eleição de 2020, quando 10 mulheres foram eleitas. Capitólio elegeu vice-prefeita e três vereadoras. Doresópolis e Piuí, uma vereadora cada. E São Roque de Minas e Vargem Bonita, duas vereadoras cada. 8h51, PSD, PL e Solidariedade foram os três partidos mais votados na 200ª e 20ª Zona Eleitoral que engloba os municípios de Capitólio, Doresópolis, Piuí, São Roque de Minas e Vargem Bonita. O PSD, Partido Social Democrático, foi o partido político que mais elegeu candidatos nos cinco municípios da 200ª e 20ª Zona Eleitoral, Capitólio, Doresópolis, Piuí, Vargem Bonita e São Roque de Minas. O PSD elegeu ao todo 13 candidatos, um prefeito, um vice e 11 vereadores. O PL aparece em segundo, com um prefeito, um vice e nove vereadores, seguido pelo Solidariedade com um prefeito, um vice e oito vereadores. O União Brasil também fez um prefeito, um vice e seis vereadores. O PSDB elegeu um prefeito, um vice e dois vereadores. O Republicanos elegeu três vereadores. O PP e o PSB, dois vereadores. Os partidos PV e PT, um vereador cada. Em Capitólio, o PL ficou na frente e elegeu prefeito, vice e dois vereadores. O Solidariedade aparece em segundo, dois vereadores. PSD, PT, PP, PV e Republicanos elegeram um vereador cada. Em Doresópolis, destaque para o Solidariedade. O partido elegeu prefeito, vice e seis vereadores. O PSD fez três vereadores. Em Piuí, o PSD ficou em evidência. Elegeu prefeito, vice e mais dois vereadores. O União Brasil conquistou três cadeiras no Legislativo, seguido pelo PL e pelo PSB, com dois vereadores cada. Já no município de Vagem Bonita, o protagonista foi o PSDB, que elegeu prefeito, vice e dois vereadores. O PSD aparece em segundo, com três vereadores, seguido pelo PL e Republicanos, com duas cadeiras na Câmara cada. O União Brasil foi o destaque no município de São Roque de Minas. O partido elegeu prefeito, vice e três vereadores. O PL vem logo em seguida, com três vereadores eleitos. O PSD fez dois vereadores e o PP, um.